Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, pessoal. Eu disse a vocês que se fizesse uma comprinha antes de viajar, que vinha aqui correndo compartilhar com vocês e tem coisinha para mostrar. Não sai daí, vem ver comigo. Bem, ontem meu filho veio trazer um Sedex que ele recebeu e veio com a esposa, com a minha Nora e minha Nora me presenteou com duas lembrancinhas, duas para mim e uma para Fernando e quero compartilhar com vocês. A primeira, lembra? Foi este quadrinho com o retrato do meu filho e dela, com o Feliz Dia das Mães. Vou colocar lá no meu cantinho de maquiagem. Adorei! E me deu também, nesta caixinha, muito linda. Esta canequinha, olha só que chique! Eu com o maridinho, uma caneca de vidro, bem pesada, bem pesada. Olha que linda! Deste lado, eu e maridinho e do outro lado, meu filho e ela. Com os dizeres, nós te amamos! Ok? Amei de paixão! Vai ser a minha canequinha de café! Muito bonitinha! Adorei! E para o maridinho, ela trouxe um porta-canetas, também personalizado com nossa foto. Isso foi nas tulips. Quando nós tiramos esta foto e enviamos para eles. E do outro lado, a foto do meu filho com ela. E com carinho, Armando e Simone. Colocar canetas e etc. E clips. E amei de paixão! E, lógico, para completar este vídeo maravilhoso, Maria Cristina hoje foi passear, quinta-feira. Fui dar uma voltinha num shopping aqui perto, mais ou menos perto da minha casa, para o maridinho caminhar um pouco. Fomos almoçar por lá. E Maria Cristina gostou de um sapatinho e comprou! Na Rêner, encontrei um sapato que eu me encantei! Muito confortável e muito bonitinho! Olha só que lindeza este sapato, com este lacinho. É da Visano. Cheio lindo de morrer, muito confortável, muito confortável mesmo. Vou viajar com ele, com o meu macacão preto e paguei cento e dezenove reais. Achei muito lindo! Pronto, meninas! Eu falei a vocês que ia ter comprinhas ainda e se tivesse, Maria Cristina vinha correndo aqui. Estas foram as comprinhas da quinta-feira e os meus presentes recebidos da Nora, do filho, para mim e para Fernando, que adorei compartilhar com vocês. Quem gostou, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Gostaria de mandar um beijo especial para a minha querida DJ. De Jelly e Diesel, um beijo no coração! Ok? Então, bom! Bye, bye!